Música Desculpa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não se decidir Pra entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala, não é cara que não gosta do balanço Ele não gosta, a gente faz em todo canto Vem, vem, vem cá Pra gente se amar No balanço da rede, só faltando vento Perto da rede, só para o movimento Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é fácil, quer viver de sentimento No balanço da rede, só tomando vento Perto da parede, só para cessar a lança No balanço da rede, só para cessar a lança Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é preço, quer viver de sentimento Eu quero ouvir assim Eu quero ser prioridade Olha, eu quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala, não é cara que não gosta do balanço Aquele negócio que a gente faz de todo canto Vem, vem, vem cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é fácil, quer viver de sentimento No balanço da rede, só tomando vento Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é fácil, quer viver de sentimento Aqui tem nóis Fazer amor é fácil, quer viver de sentimento Fazer amor é fácil, quer viver de sentimento Fazer amor é fácil, quer viver de sentimento